Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, nem home nem office, como as mudanças nas organizações convergem para um novo modelo de trabalho com os escritórios do futuro. Por, Tiago Alves. Talvez em um futuro próximo, muitas empresas nem precisarão mais de escritórios grandes como estamos acostumados, mas uma coisa é certa, a necessidade de conexão permanecerá, e as empresas que conseguirem entender essa dinâmica terão todas as ferramentas para surfar nessa onda e inaugurar um novo olhar sobre as relações de trabalho, se diferenciando e retendo seus talentos como nunca. E você, está preparado? Neste livro, Tiago Alves conta, do alto de uma das maiores empresas de espaços de trabalho flexíveis do mundo, qual será o modelo de trabalho predominante nos próximos anos e até mesmo nas décadas que virão. Para o autor, questões que reviravam os olhos de muitos executivos, como jornada flexível, trabalho remoto, nomadismo digital, saúde mental agora se tornaram assuntos inadiáveis, e é preciso olhar para eles atentamente. Afinal, o que é mais importante em uma equação de sucesso, a entrega ou a localização geográfica? A confiança remota ou o controle presencial? Ao analisar todos esses tópicos, nem home nem office não deseja entregar respostas precipitadas, mas ajudar na compreensão do tsunami que nos arrebatou e do que levaremos dele para nossos negócios e nossas estratégias de crescimento em um modelo de trabalho em completa ebulição. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!